Ontem eu voei, literalmente, numa missão de emergência para poder dar apoio, para poder dar força para uma das maiores lideranças desse país. Fica comigo que o que eu vou mostrar para vocês agora é chocante. Uma das maiores lideranças políticas que surgiu nas últimas décadas desse país, o que o Renato fez? O Renato fez um espaço, um espaço comunitário, o núcleo periférico para atender, irmão, aqueles que ninguém quer, os excluídos. Eu fui lá ontem porque eu falei, Renato, a primeira coisa que a gente tem que fazer para te proteger, irmão, é dar notoriedade a isso. A gente tem que dar notoriedade ao teu trabalho, à tua coragem, a quem tu está enfrentando. A gente tem que dar notoriedade às ameaças que tu está sofrendo, porque, irmão, tua vida é preciosa, teu projeto de vida é precioso. E eu fui ontem, eu fui ontem numa viagem de emergência para estar com o irmão e para ver. Agora, eu não tinha ideia de que ia encontrar o que eu encontrei. Talvez vocês não se lembrem, mas aqui no ICL, a gente fez uma campanha um tempo atrás para poder pancar dentro do núcleo periférico uma padaria para treinar as pessoas num ofício, num ofício de padeiro ali. E o fruto desse treinamento é pão, é comida. E ontem saiu o primeiro pão da padaria do Renato, nesse núcleo periférico. Agora, quando eu cheguei e as imagens são minhas, vocês não têm ideia do que eu encontrei e eu queria mostrar para vocês agora. Assiste, irmão. Assiste, irmã. Porque dói de um lado e dá esperança do outro. O que eu filmei ontem no núcleo periférico. Põe na tela, por favor. A gente vai ter autonomia para fazer os nossos próprios planos. Nesses tempos antigos, a terra era de poucos. A gente tem que ampliar uma rede multidisciplinar, multiprofissional de apoio que envolva atendimento psicológico, atendimento jurídico, assistência social, enfermagem e aumentar as produções, tanto da padaria comunitária, quanto do corte de costura e serigrafia, porque fazem parte de uma linha de integração à sociedade, que é a da economia solidária. Então, muitas pessoas que estão, infelizmente, à beira da morte. É onde a galera toma banho. É uma ducha só também para essa multidão, para o pessoal poder ir ao banheiro. A ideia é construir mais duchas. E muita vontade, disposição, amor e resistência. É um projeto maravilhoso. Mas, Vivi, é difícil. É difícil. São centenas e centenas de pessoas. E, irmão, é uma máquina de lavar velha. É um chuveiro. E aí o Renato tem um espaço, ele colocou um espaço para ter aula de yoga, para ter aula de Muay Thai. Não está mais tendo, sabe por quê? Porque os professores que são voluntários não têm grana para pagar a passagem, a condução para ir. Aí eu cheguei para o Renato e falei Irmão, deixa eu te contar o que a gente vai fazer para proteger a tua vida. E eu me arrepio quando falo isso. A gente vai transformar o teu centro num centro de referência no país. A gente vai meter, irmão, fila de 500 pessoas na rua, porque tu vai oferecer um serviço melhor que o da prefeitura, que tem nojo de pobre. Tu vai oferecer um serviço mais digno que os deputados que, enfim, têm ódio de pobre. E aí, irmão, com esse centro aqui sendo referência no Brasil, com as pessoas aqui encontrando um ofício, com as oficinas que você tem, com a padaria, com o corte-costura, com a parte de serigrafia, com tudo isso funcionando de uma maneira exemplar, ninguém vai querer te matar, não, irmão. O que te matar vai ter um custo alto. Vamos fazer... Essa é a missão. Essa é a missão que eu estou dando para vocês agora. Vamos fazer história de novo com o ICL. Para proteger a vida do irmão. Mas, junto com a vida do irmão, para proteger a vida dessas centenas de pessoas. Para dar um exemplo. Para manter viva uma das poucas lideranças desse país que continua enfrentando. Para manter alta e num volume que incomoda os poderosos. A voz desse cara. Vamos fazer agora uma campanha para transformar o núcleo periférico num centro de excelência nacional. Para poder ter ali sala de aula com computador para essas pessoas. Para poder ter ali um consultório médico para essas pessoas receberem atendimento. Para a padaria poder, todos os dias, entregar centenas de pães, bolos para essas pessoas. Poderem comer. Para os professores de yoga. Professores de artes marciais. Para os professores de alongamento, de ginásio. Poderem ir lá todos os dias. Para essas pessoas poderem não só se reintegrar na sociedade. Para essas pessoas poderem viver com dignidade. Assim como todos nós temos o direito de viver. Eles não são diferentes. Não existe sub-gente gente. Só existe gente. Então é o seguinte. Agora a gente abre uma campanha de arrecadação para o projeto do irmão. E eu faço questão de fazer a primeira doação. Fiz agora. Antes de entrar. Pode pôr na tela. Primeira doação. Acabei de fazer. Põe o comprovante da doação. O comprovante da doação. Aqui ó. Acabei de fazer. Então tá aqui. Meu nome. Da minha conta pessoal. Pessoa física. Eduardo Moreira. Pago para Vaquinha Negócios Virtuais. Valor. 10 mil reais. E não é. Ai 10 mil reais para você. Para mim é dinheiro para cacete. 10 mil reais. Mas irmão. Você não está entendendo o que a gente está falando. Tanto em termos de momento histórico de país. Como preservar a vida de Renato. Como poder atender. Irmão. A vida de centenas de pessoas. E eu te convido. O que você puder. Minha irmã. O que você puder. Eu falei para o Renato ontem. Irmão. Essa luta é nossa também. A gente está do teu lado. Fazendo aqui. Uma barreira. Na trincheira junto. Na frente para te proteger irmão. Então é o seguinte. Todo mundo que puder doar. Qualquer valor. Quem puder doar mais. Doa mais. Doa 20. Doa 30 mil. Doa 50 mil. Isso é um projeto de uma vida. Quem puder doar 30 reais. 40 reais. Doe. Minha irmã. Doe. Minha irmã. Mas vamos fazer. Vamos fazer isso acontecer. Para poder doar. O site. icl.com.br Barra vaquinha. A gente tem que reunir mais gente. A gente tem que ter núcleos como esse no Brasil inteiro. A gente tem que criar um enfrentamento. Que tem seus núcleos de enfrentamento. Seus exemplos de que dá para fazer diferente. Suas lideranças. Que tem voz. Que falam por todos nós. Então eu assim. Eu clamo. Eu peço. Com muita força. Para todo mundo que está assistindo. Qualquer valor irmão. Irmã. Qualquer valor. Não tem erro. Eu estive lá ontem. E o irmão precisa. E as pessoas que vão ser atendidas. Isso significa. A vida apontada para lá. Meu irmão. Ou a vida apontada para o fundo do poço. Para muitas dessas pessoas. Para o fundo da cova. Porque são pessoas que estão no limiar. Entre vida e morte. Todo mundo convocado. Vamos ver. Enquanto a gente chega nessa vaquinha. Mas vamos fazer história. Vamos fazer isso. Isso é a primeira notícia. Primeira página do ICL Notícia. Notícia aqui. E do mesmo jeito que a gente inaugurou a padaria. um dia voltar lá. E vai voltar logo. Para mostrar o centro de referência. Dando um tapa na cara. Metafórico. Nesses políticos de Curitiba.